O modelo europeu, provavelmente aqui o fora score mais recente, no fundo os modelos parecem todos, aqui o Capri, vaciados no mesmo, umas ligeiras mudanças aqui e acolá. O jogo parece mais lento na navegação entre os menus, temos um bom bocado à espera, isto não acontecia, nós vamos carregando, esperamos, 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 esperamos. Mas que não acontecia antes, mas são coisas que se aguentam facilmente, já vos tinha falado, se calhar falando isso não, mas eu já falo nos frames, no máximo de frames. Nas peças que podemos mudar acrescentaram mais algumas, antigamente podíamos mudar o motor, os carros novos ainda não têm absolutamente nada a não ser a tinta. De resto não se muda nada, mas nos mais antigos acrescentaram mais algumas partes que se podem mudar e acrescentaram a possibilidade de guardar a nossa última configuração. Antigamente voltavam todos já ao valor definido originalmente, agora se nós escolhermos o cor-de-rosa, é o cor-de-rosa que fica. Acrescentaram aqui o abrir o capô, mas eu não vejo a porta, mas eu não vejo propriamente qual é a utilidade disso, mas enfim, também mal não faz. Podemos, tem acrescentado mais partes, mas também nada de, tirando o motor, nada que na prática se veja no jogo. Os novos carros têm jogabilidades diferentes, como já era antes, em termos de gameplay, acrescentaram mais algumas pistas, poliram algumas das já existentes, mas não é essa a parte mais interessante. Ah, onde é que estão as novas? Uma nova Speedway, neste momento. Santo Pituan continua em construção, já temos o segundo pronto, e com algumas afinações. Havia zonas neste jogo que eram, no fundo eram exploits, nós escolhíamos determinada direção, e sabíamos que os adversários iam todos bater nessa curva, ou num obstáculo que aí estava, e era uma grande vantagem para nós que não conduzíamos dessa forma. Era muito difícil ganhar qualquer prova, excepto as que tinham esses ligeiros exploits. Mas na prática isso foi polido, mas eles compensaram esse polimento com outras coisas. Vamos jogar e falar disso de forma mais concreta. Já tínhamos notado que os frames per second, os frames por segundo, tinham sido diminuídos na versão anterior. Eu já cheguei a jogar este jogo a 60 frames por segundo, agora o top cap é em 30. Às vezes passa ligeiramente, mas nada que se veja. A minha placa gráfica também não é a melhor, mas para um portátil já não é nada má. Os tempos de loading, que era algo que eu adorava neste jogo, que eram extremamente curtos, agora estão muito aproximados de um jogo convencional. Estamos algum tempo à espera que o jogo inicie. Mas o que eu mais notei de diferente nestas atualizações, foi o desaparecimento daquela sensação de medo constantemente. Os cabos dos adversários estavam cá para nos lixar a vida, antes mesmo de fazerem a sua prova. A prova deles era secundária. O principal objetivo era lixar-nos. Nós não podíamos estar perto deles, eles não hesitariam. Eles davam cabo de nós, nós ouvíamos o som de um carro atrás de nós e já estávamos com medo. Já estávamos com medo porque sabíamos que se tivéssemos um pequeno deslize, acabava a nossa corrida. Já ficava, eu já ficava todo contente se ficasse num 7º ou 8º lugar e conseguisse acabar com o carro mais ou menos composto. Agora não. Agora temos aqui um jogo muito próximo do jogo de corridas tradicional em termos de condução. Agora continuo a gostar muito da física, quer da física do carro, quer dos despistes em si. Mas este jogo está muito próximo de qualquer outro. Alteraram também o setup do carro. Eu antes conseguia configurá-lo para jogar muito próximo da minha maneira de conduzir. conduzir estes carros de tração atrás quase como se fossem um carro de tração à frente. E agora não consigo. Acabo... Acabo de fazer tempos muito próximos. E os bons jogadores, não os jogadores casuais como eu, certamente conseguirão fazer melhores resultados. Mas um jogador casual, provavelmente estará pior servido com esta tentativa de castrar-se. Talvez dar mais algum realismo, às vezes conseguido, outras vezes não, à condução destes carros. Mas um pouco ia falar e entretanto esqueci-me. O facto de nós termos alguma liberdade para conduzir agora, já que os outros carros não nos atacam de forma permanente. Faz com que seja muito mais fácil lutar pelos primeiros postos. E é muito mais fácil ganhar uma corrida. Continua a não ser um jogo fácil porque não é perdulário. Foi que foram limpas algumas arestas. Estas curvas onde nós cortávamos, têm agora uns ligeiros desníveis. Como repararam logo na primeira curva onde quase virei o carro. Têm ligeiríssimos desníveis, mesmo feitos para que ao cortarmos a curva, tentarmos ganhar algum tempo, o carro vira. E isso vira muito facilmente. Continua a ser um bocado difícil de conduzir. E o jogo a necessitar mesmo de que cada um de nós programe o carro. não é daqueles jogos que a gente chega e joga, não. Temos que ir bem de algum do nosso trabalho. E os adversários? Talvez aí eu note alguma diferença. Estão a conduzir melhor. Conduzem melhor de forma mais linear. Mas talvez tenham diminuído a velocidade por conta a que a inteligência artificial conduz. Nós somos claramente os carros mais rápidos da pista. É rara a prova em que eu não faço a volta mais rápida. O que eu não consigo é a regularidade deles. Eu preferia o método anterior em que eles conduziam pior. Se despistavam mais vezes. Tornava este jogo mais estilo Distraction Derby. E não um jogo de corrida. Porque se este jogo tem de ser um simulador de corrida. Aí vai perder para Assetto Corsas. Ou todos estes jogos que estão muito mais virados para a parte de simulação de corrida. A pista em forma de 8. Que eu antigamente raramente conseguia concluir. Tinha de estar lá 8, 9, 10 vezes para a terminar. E terminava em último dos jogos que concluíam. Agora concluo com relativa facilidade. Como não só eu. Mas a maior parte da... Ou como vêem. Nem muito pouco. A maior parte dos carros de inteligência artificial. Do computador. Também conseguem concluir. O que torna este jogo mais... Menos interessante. A gente gostava de ver os carros esmigalhados em todo lado. Carros que desistiam. E em quase todas as pistas nós víamos isso. Agora estou a acabar. Estou na última volta. E não há um único carro na beira da estrada. Destruído. Caputado. Quero que no fundo era o melhor do jogo. Há muitas alterações. Eu sei que são positivas. Em termos gráficos o jogo também me parece pior. Aquele brilho. Eles tentaram colir algumas coisas. Mas eu gostava. Continua a ser razoável graficamente. Mas... Mas não... Eu acho que perdeu. Ou está a perder pouco a pouco. O que me atraia nele. Para se tornar um... Um jogo muito mais... Oba! Comercial. E aí vai entrar... A concorrência... Com... Muitos outros. Eu saúdo... A intervenção... Dos... Quem desenvolve o jogo. Tem-se sempre um bocado medo destes jogos em Early Access. A certo ponto deixem de... De o desenvolver. Há muita coisa ainda a ser afinada. E isso nota-se. Mas... É engraçado... É engraçado ver... O caminho que eles estão a tentar... Dar a isto. Como vêem... Volta mais rápida. A minha. Por uma grande diferença. Quase... Quase... Quase 4 segundos. Não temos ali uma rápida. O que me faz crer que se... Formos especializando nas pistas. E não um jogador como eu. Que vem cá uma vez. De vez em quando. O jogo que está-se a tornar muito fácil. Está... Para além... Está-se a tornar fácil. Menos exigente com... Connosco. Com o utilizador em si. E está a perder... No fundo... A sua magia. Continua a gostar do jogo. Eu de certa forma gosto... De jogos que... Riga. Gosto de jogos... Eles... Desporto. Não sei se vamos considerar isto. Desporto lá. Mas... Se... Se calhar... Não estou a gostar tanto do caminho que este jogo está a levar. Vamos esperar para que esteja mesmo concluído. Este jogo estará para aí a 30%... Do que... Do que pode vir a ser. E vamos ver o que é que ele será. Talvez eles criem uma opção para cada um jogar à sua maneira. Não sei. Mas... Agora... Tenho que admitir que estou ligeiramente decepcionado. O jogo continua a não valer... Neste momento em termos de conteúdo. Embora continua a ser um... Um bom jogo. Já não o acho o grande jogo que achava. Mas é um... Um bom jogo. Um jogo muito bom. Eu... Quando acho que continua a não valer... Portanto... Tendo em conta a fase onde estamos... Continua a não valer o... O preço que pedem por ele. Mas numa promoção... Se ele tiver a metade do preço... Pelo menos... Eu acho que é um jogo... Muito interessante para ter na... Na livraria. Para nós... Jogarmos... E nos divertirmos. Se calhar agora dará tudo tempo. Mais um tempo largo. Eu vou... Se calhar... Desinstalarei o jogo e... Vou esperar... Para ver o caminho que isto está a tomar... Para... Para... Se calhar... Não me desiludirem ainda mais. Obrigado por ouvirem. Espero que tenham gostado. E... Até... Até a próxima análise. Um abraço.